Junto e Mixado Juntando e mixando diversos estilos musicais, tendências e DJs E já estamos de volta com o Junto e Mixado, programa No Balanço Hoje comigo, DJ Lorim, lembrando que às 23 horas temos o Clever DJ com Country Pop E fechando a transmissão, o Marcos DJ com o Tens Floor Junto e Mixado, parceria com a Rádio Brasil 87,9 Obrigado a todos pela presença, curtindo o Junto e Mixado Vocês são nossos parceiros, de certa forma Vocês que contribuem para esses projetos existirem E a gente está aqui fazendo um som legal para vocês Muito obrigado mesmo a todos Vamos dando sequência então, Junto e Mixado Comigo, DJ Lorim, Dens Floor Hoje na programação Junto e Mixado Juntando e mixando diversos estilos musicais, tendências e DJs Juntando e Mixado Juntando e Mixado Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Parece música de filme de terror, né? Excelente trilha, viu? Bom demais. Esse é o Junto e Mixado, o programa Dancefloor, comigo, DJ Lurina, essa segunda-feira. Obrigado a todos pela presença no chat, curtindo aí o Junto e Mixado, esse projeto sensacional. Um alô pra todos então aí, Clever DJ, CL do Projeto eGroove, Jordi flagra demais de música, esse camarada é nota 10, Jordi Santa Catarina, Fati, Marcos DJ, que vem aí a Zero Hora, fechando a transmissão com Dancefloor, o Rei aqui, SF Crew, o DJ Master D, muito obrigado Master D, e tomando uma, né, Master D, em plena segunda-feira, ai, eu queria, viu? Mandar um alô também para o DJ Manupim, obrigado a todos pela presença, pelo carinho da audiência, eu volto segunda-feira que vem, se Deus quiser, aqui dentro do Junto e Mixado. Obrigado a todos, um abraço. Lembrando, né, fiquem aí agora com o Clever DJ e o Country Pop, valeu! Junto e Mixado, juntando e mixando diversos estilos musicais, tendências e DJs. E aí